O drop mais caro do CS2 nesse ano de 2024 acaba de acontecer, vocês estão olhando essa faquinha Blue Jam aqui, uma Skeleton 403, que eu já adianto, pode ultrapassar o valor de um milhão de reais, e essa faca foi dropada apenas alguns dias atrás. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, cara? Eu vou tentar resumir essa história e depois a gente vai pra versão completa, mas aparentemente um cara que, tipo assim, não conhecia muito do CS, não tinha nenhuma skin cara, e era bem novo no CS, tinha acabado de começar a jogar, ele abriu duas caixas e tirou esse drop aqui, que é hoje a faca Blue Jam mais cobiçada pelos colecionadores, ela só perde para a Carambiche 387, é também a minha faca dos sonhos, né, apesar de eu já ter duas Blue Jams, a próxima Blue Jam que eu sonho em ter, né, que eu coloquei como meta, como alvo, é a Skeleton 403, esse cara acabou de tirar ela gastando 12 reais em uma caixa que ele dropou. Não, mano, não é possível, não é possível, vocês tão vendo aqui na tela a nova faca Blue Jam recém dropada Skeleton 403 Minimalware com o menor float do mundo, velho. E essa faca aqui vai ser provavelmente leiloada em breve, mano, que história foda, já já a gente vê essa caixa dentro do game e eu conto pra vocês quais são as caixas que você pode abrir pra tentar conseguir uma belezinha dessa, mas já adianta que a chance é de, tipo assim, 1 em 1 milhão. Pois bem, tava eu no Twitter outro dia e eu já sabia da existência da faca na realidade, tá, eu já tinha visto alguns dias atrás, porque eu sou rato de data base, fico acompanhando tudo, tava inclusive vendo uma 403, uma não, tava vendo 3403 de chineses pra tentar comprar, negociar, etc. Isso não veio a casa, a gente fala disso depois, mas enfim, o Zippel alguns dias atrás postou um tweet que eu vou usar aqui como base pra, né, divulgar já o valor potencial desse item que eu ainda tava meio que incerto. Um parênteses, o Zippel é o maior trader de skins de CS no mundo, é dono de um site de leilão de skins chamado SkinBeed, ele já fez vários leilões e ele é o número 1 quando a gente fala aí de intermediário pra vender skins muito caras. Inclusive, a skin mais cara já vendida, foi vendida pelo Zippel, ele fez parte dessa negociação, ele foi um dos intermediadores que participou no acordo da venda da AK, Casey Hardened 661 StatTrak Factory New, vendido por mais de 1 milhão de dólares anteriormente. O Zippel já tinha vendido por mais de 400 mil dólares, uma AK Casey Hardened 661 StatTrak Minimoware com 4 titans holográficos. Além de ter vendido também no passado, Carambiche 387 Reward, Skeleton 403, o Zippel já vendeu antes também essa StatTrak, em 1 hora, o valor, tipo assim, recorde, ele vendeu por 100 mil dólares, só faz aqui em 1 hora no Twitter, não leio não. O Zippel é o cara que tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, so far! Fijaos! Fijaos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 fez é que é o seguinte, o primeiro comprador não está com pressa de vender, mas já recebeu ofertas perto de 180k ele tá querendo dizer 180 mil dólares, um milhão de reais em Blue James que vale mais do que dinheiro meu Deus do céu, o Zippo fala também eu não tenho certeza quanto que as Fieldtested venderam só sei que no passado eu vendi uma Fieldtested por 100 mil dólares, ou seja 570 mil reais minimalware custando um milhão, que diferença pois bem, se a gente procura na data base por Skeleton Case Hardened com o Pattern 403 o Zippo possui no momento as duas minimalware dropadas no inventário dele, ele não comprou nenhuma dessas duas, eu já até conversei com o Zippo na DM quando ele tava fazendo ali o anúncio dessa 0.12, perguntei se ele ia comprar pra ele mesmo, ou se ele venderia, e o Zippo é sempre muito transparente, da última vez que eu perguntei pra ele a respeito daquela 403 que foi em outubro de 2023, ele falou que iria fazer um leilão ou vender e naquela época a oferta era mais ou menos 156 mil dólares a oferta chegou a 180 mil dólares, pela antiga top 1 do mundo que era essa 0.12 e o cara então não vendeu por 180 mil dólares, essa informação eu não sabia, tá, de 180 mil dólares 1 milhão de reais, essa não é mais a top 1 do mundo, tá, a 0.12 mas agora, a nova top 1 do mundo que foi dropada por esse cara aqui, uma semana atrás essa talvez alcance a marca aí de 200 mil dólares, porque ficou perto de Factory New, se dropasse em Factory New, a gente estaria olhando pra outra skin de talvez 1 milhão de dólares tipo, seria talvez a santíssima trindade das skins 15 Hardened Blue Jam Factory New a 387 Factory New a recém vendida, a StatTrak 661 e daí se tivesse uma 403 Factory New seria, né, porque é tipo a skin Blue Jam entre as facas que bate de frente com a 387 em termos de valor pois bem, o perfil do jogador de CS que dropou essa faca é privado eu tentei adicionar ele aqui quando eu descobri que ele tinha dropado ele negou meu pedido e privou o inventário tá certo ele, porque ele devia ter só uns 200 mil scammers tentando adicionar esse team dele ao mesmo tempo inclusive tem um cara que eu sigo me segue no Twitter, um gringo que volta a ver a gente conversa Matisek esses dias ele postou essa print e eu fiquei de cara porque ele falou assim 150 mil dólares nas mãos no Wingman ele tava jogando com esse player aleatório que tinha dropado essa Skeleton né, 403 ele falou pra mim na DM do Twitter que o cara não tinha a menor ideia do valor não sabia o que que tava fazendo e então foi recomendado a procurar o Zippel para, né avaliar o seu item e possivelmente fazer aí um leilão ou uma venda direta cara, que doideiro o cara não tinha nem luvas galera olha essa print é tipo assim pelo meus cálculos mano, deve ser a quinta faca mais cara do mundo quinta ou sexta faca mais cara do mundo assim, em questão de unidades e o cara não tinha nem faca nem luva nem skin o cara não tinha literalmente nada tá ele só abriu ali duas caixas e dropou essa belezinha mano você tá maluco ó eu vou revelar pra vocês as duas caixas às vezes você tá muito curioso você quer abrir umas aí pra tentar dropar essa faca e vou ver essa skin aqui em game porque tá maluco, velho olha isso aqui que bagulho louco bom, a Skeleton apareceu na Shattered Web Case essa daqui é uma das caixas que você pode dropar uma Skeleton Case Hardened além de outras facas que tão aparecendo aí na tela, né aqui você também pode dropar uma Nomad Case Hardened Blue Gem por exemplo e a segunda caixa que pensou foi onde ele tirou a faca é a Fracture Case né a caixa fraturada aqui foi a segunda vez que aparece e provavelmente a última a Skeleton Case Hardened mano vocês tem noção que esse cara nem sequer comprou essa caixa ele simplesmente dropou essa caixa naquele mimo semanal, velho ah, não tô acreditando ele só gastou os 12 reais da chave, velho só ele gastou 12 reais pra tirar uma faca de um milhão pelo amor de Deus, velho se eu tiver que dar a minha previsão que é a minha opinião a próxima caixa que não for caixa de operação, né tipo caixa normal do CS a próxima caixa provavelmente vai retirar a Fracture Case da rotação de caixas ativas e essa Skeleton vai parar de dropar numa quantidade tão alta porque a caixa vai começar a ficar um pouco mais cara e a galera que dropa, mano como o próprio Zipio falou, né é a galera que nem quer dropar, mano o cara não comprou mil caixas ou 10 mil caixas pra tentar dropar esse item aqui não o cara abriu duas, mano o cara jogou duas, três semanas de CS abriu duas caixas e dropou essa faca inacreditável inclusive eu vou aproveitar até pra mostrar uma venda recente tá? a última venda pública de uma Skeleton 403 que também tinha sido dropada recentemente foi no Marketplace da China e o pin não foi no buff dessa vez a faca vendeu por 700 mil yuan que é mais ou menos 100 mil dólares e era uma faca fio de teste de 0.19 então assim fio de teste de float baixo tá vendendo por 100 mil dólares e Minimoware a galera ofereceu 180 que diferença, velho pois bem tô aqui no server ai, ai eu gosto muito da minha nômade mas agora que eu vou ver a Skeleton vai aumentar o meu desejo de ter ela vamos lá vamos gerar ela tá aqui tá aqui tá maluco essa faca é muito louco me aguardem terei uma Skeleton 403 já falei pra vocês que era uma das minhas metas e agora que droparam mais significa que muito provavelmente tem uma disputa né pelos vendedores aqueles colecionadores que possuem uma dessa provavelmente fio de teste vão tá brigando pra vender dependendo do preço dessa Minimoware porque eu desconfio que não vai chegar nos 200 mil dólares que eu falei não é uma faca muito foda tá só que por 3 anos só droparam essa belezinha em fio de teste a galera queria inicialmente em fio de teste eu lembro porque eu adicionei um dos primeiros caras que dropou essa faca aqui na história ele queria 80 mil dólares um tempo depois em fio de teste tava custando 120 um tempo depois eu fiquei ouvindo umas propostas aí não tinha certeza se era ou não era mas tava 150 mil dólares em fio de teste e aí veio a bomba né veio a primeira em Minimoware que foi pra 180 mil dólares só que como 150 pra 180 é pouca diferença e até que tipo assim acho que vale 180 sim essa faca em Minimoware mas a fio de teste ela começou a baratear um pouco a gente tem a última venda da fio de teste já 100 mil então tudo me diz que talvez essa Minimoware venda aí por 150, 160 mil dólares cara é grana pra caramba né mesmo enfim não chegando a um milhão de reais o cara dropou isso daqui em uma caixa de 5 reais que ele não comprou e ele só comprou a chave de 12 eu não sei se é a Steam premiada né que a galera fala né Steam abençoada pelo Gaben eu não sei o que que acontece mas assim essa é a única skeleton o único pattern de skeleton que chega perto aí de 100% de azul então ela realmente é muito mas muito rara você não vai encontrar outro pattern de skeleton que tenha esse mesmo azul limpinho e quase nenhuma mancha a gente tem uma mancha dourada no playside se for pegar ali pra ver acho que dá 99% de azul né extensão pode até calcular ó dá 96.6% de azul mas eu acho que essa extensão tá meio maluca eu acho que é mais pra 100% do que pra 96% fica no meio termo mas enfim eu queria inclusive aproveitar esse vídeo né pra perguntar pra vocês eu vou ter que ser sincero me ofereceram essa 403 3 vezes no último mês 3 colecionadores diferentes um deles foi o que comprou por 100 mil dólares né a 0.19 que eu mostrei ali a venda no mercado da China outro era um cara que eu tinha adicionado na Steam faz muito tempo e um terceiro que tava pensando em comprar na verdade ele veio conversar comigo por outro motivo era o cara que tinha me vendido a minha AK661 a única 661 que eu já tive né que era essa daqui com os adesivos eu vendi ela para um colecionador de Mianmar e esse colecionador que me vendeu primeiramente comprou ela de volta e aí ele me chamou no Twitter e falou ó eu comprei a sua antiga 661 você não quer recomprar ela de volta eu falei cara ah não quero na real eu mandei a resposta para ele falei assim cara eu tenho interesse de comprar uma outra Blue Jam hoje mas uma Blue Jam que esteja na faixa de 100 mil dólares ou mais foi aí que ele citou uma possível compra que ele tava prestes a fazer que é exatamente essa faca aqui e ele me ofereceu a faca e se eu comprar vocês vão descobrir em breve mas olha talvez cara talvez né eu sei que geralmente quando eu falo para vocês que eu tô pensando em comprar uma faca 90% das vezes eu já comprei nesse caso ainda não comprei até porque estamos falando de skins aí que chegam a mais de 500 mil reais então não é um negócio que eu decido da noite para o dia mas sim galera sim possivelmente em breve pela primeira vez na história uma Skeleton 403 vai vir para o Brasil como eu já tenho a 387 e também perdi daqui algum lugar no meu inventário a Nomad 577 se eu comprar a Skeleton seria tipo fazer a santíssima trindade das facas Blue Jam e um mesmo inventário e não eu não pretendo vender nenhuma das minhas outras facas eu acho elas sensacionais são a minha marca hoje em dia né 387 577 403 desde o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube falando a respeito dessa faca eu falei para vocês que era muito foda e se eu tivesse a oportunidade de comprar um dia por um preço justo eu compraria que é isso cara minimalware dropada com o menor float do mundo será que alguém consegue dropar uma Factory New eu acho que não já droparam 13 eu acho que talvez o máximo vai ser 15 e aí a gente nunca mais veja essa faca sendo dropada porque a galera realmente dropa quando eles pegam uma caixa ali no mimo semanal e abre a caixa é sempre assim é sempre um player desconhecido um cara aleatório e nunca um colecionador que compra ali mil caixas para tentar dropar esse item então essa foi a notícia do dia esqueletão de um milhão de reais dropada que faca louca eu espero de verdade que o Zippel faça um leilão no Twitter dele para vender essa faca eu gosto muito quando acontece esse tipo de coisa porque pode inflacionar o preço de um item em questão de dias então acompanhe os próximos capítulos que vão acontecer no meu stories do Instagram porque eu não acho necessário fazer um outro vídeo a respeito desse assunto então se rolarem atualizações a respeito desse skeleton volume de top 1 do mundo eu vou postar stories para vocês lá no meu insta então me segue lá que lá todo dia tem um conteúdo legal ensinando um pouco mais para vocês a respeito desse mundo das skins deixa um like nesse vídeo para me ajudar a comprar o skeleton quase 03 porque vai custar bastante caro se for comprar então o seu like me ajuda aí a ganhar dinheiro e a gente se vê no próximo vídeo se você apoia eu fazer essa compra deixa um comentário dizendo o que você acha de ter essa faca aí no Brasil até o próximo vídeo falou